Em Piuí, já são 108 dias sem chuva, tanto na cidade de Piuí quanto na nossa microrregião. E a situação do Ribeirão Araras, principal fonte de abastecimento de água aqui da nossa cidade, segue preocupante. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a água já não passa sobre a barragem do Araras. Nós conversamos com o diretor do SAI de Piuí, o Eduardo de Assis, e ele diz que o vídeo mostra o retrato do momento em que estamos vivendo. Falta de chuva e muito calor, ocorrendo naturalmente a diminuição no volume de água do Ribeirão Araras. Bem, ainda de acordo com o Eduardo de Assis, o SAI de Piuí já está há mais de dois meses fazendo a captação de água do rio Piuí para o abastecimento de água aqui da população.